E o Vale Paraíso virou realmente um motivo de preocupação para muita gente que precisa passar pelas calçadas e não está tendo seu direito respeitado. Carros, motos estão utilizando o espaço público para os pedestres, para estacionamento e paradas prolongadas. Com isso, muita gente fica prejudicada. Estou aqui com a Joana Medeiros, que é uma dessas pessoas que realmente, Joana, você vem sofrendo com isso ali no Vale Paraíso? Então, Marcos, a situação ali no Vale é bem complicada. Primeiro porque é um bairro que tem grande circulação, tem um dos maiores hospitais da cidade, é via de acesso para o interior e ali tem muito comércio. Eu tenho um bebê de colo, então eu ando muito de carrinho e eu sinto realmente essa dificuldade. A gente vê que os carros têm mais direito do que os pedestres. Inúmeras vezes eu tenho que passar com o carrinho do meu bebê na rua, porque os carros realmente não têm nenhum critério para estacionar. motos estacionadas de qualquer jeito, muitas vezes carros e motos em cima de calçada, carros com as quatro rodas em cima da calçada. Então, assim, é um verdadeiro desrespeito ao pedestre, um desrespeito às leis de trânsito. E, assim, eu acho que é muito complicado a gente ter que ficar reclamando sobre uma coisa tão básica, né, que é respeito ao próximo. E você tem entrado, já fez algum tipo de reclamação direta com a prefeitura? Sim, sim, eu fiz uma reclamação direto pelo WhatsApp da Guarda Municipal, porque esse problema já se estende há alguns meses, né. Eu sempre morei no Vale do Paraíso, mas de um ano para cá eu estou com um bebezinho, então eu tenho mais esse problema com a questão do carrinho. Eu já fiz uma reclamação, eles disseram que iriam mandar uma viatura lá e nada mudou, né, porque ali a gente tem um depósito de bebidas, então tem carga e descarga o dia inteiro, os caminhões param com as quatro rodas em cima da calçada. Ali temos uma oficina de motos, né, específica para motos e que eles colocam as motos em cima da calçada, né, porque ali, se você parar para analisar, se você ver direitinho, não tem uma oficina, é só a loja, né, como qualquer outra loja, e as motos, os clientes deixam os seus veículos em cima da calçada de qualquer maneira. E descendo ali na Alexandre Fleming, isso eu falo ali no Nilfim Moreira, né, descendo ali na Alexandre Fleming, a gente tem uma oficina que é seguradora, então é muito carro que fica ali e eles realmente também não tem preocupação nenhuma em estacionar em local adequado, inclusive se você for lá e fizer uma imagem, tem um morador que ele colocou no próprio portão, ele botou um recadinho lá mal criado para o pessoal, porque realmente ele também tinha esse problema dos carros estarem estacionados no portão da casa dele, então assim, é um desrespeito generalizado. E a gente vê também que com essa questão, você com o carrinho de bebê e até pessoas, pedestres mesmo a pé, eles correm até um risco, porque ali é uma rua de grande movimento, né, principal? Isso, ali onde eu moro, na Avenida Delfim Moreira, é movimentação muito grande, como eu te falei. Quando acontece essa situação, eu tenho que passar com o carrinho do meu bebê pela rua. Então assim, é um perigo muito grande, porque ali a gente vê o tempo inteiro tráfego de caminhão, ambulância correndo, porque a gente está próximo do hospital, então assim, eu acho que os empresários que têm essas lojas, eles tinham que ter um pouquinho de respeito, né, ao cidadão e deixar reservado um espaço para o pedestre passar, né, como é o caso desse depósito de bebida que eu estou te falando, é um espaço enorme. Eles podiam colocar talvez umas chancelas, alguma coisa que pudesse dar para a gente o direito da gente passar com segurança, afinal o passeio público é nosso, não é deles. Então assim, é muito perigoso para a gente idosos, né, ali é uma via de grande fluxo de veículo, então os idosos também têm esse perigo, essa preocupação com os idosos que está faltando totalmente. E assim, o que a gente pede também, Marcos, é que a guarda tome uma atitude, porque cara, é uma via que não é uma via de interior, que pode dizer, ah, não tem como mandar uma viatura, ah, a gente não tem efetivo, não, é uma via de grande fluxo, uma das principais da nossa cidade, né, que corta do centro até o Vale do Paraíso, então o mínimo que você tem que fazer é colocar, né, respeito às leis da nossa cidade.